A região sudeste vai continuar com chuvas abaixo da média pelas próximas duas semanas, pelo menos. A conclusão é do grupo de trabalho em previsão climática, que se reuniu hoje em Brasília. No ano passado, o nordeste enfrentou uma das piores secas dos últimos 50 anos. Já na região norte, em Rondônia, fortes chuvas levaram à cheia do rio Madeira, como consequência a danos ambientais e materiais. Uma situação que poderia ser bem pior se não fosse o trabalho desses cientistas. Desde o fim de 2013, eles se reúnem para fazer previsões e traçar cenários climáticos. As previsões são para um trimestre. E o que vai ocorrer no clima em fevereiro, março e abril deste ano, foi discutido nessa reunião do grupo, que envolve especialistas de seis institutos do país. A previsão para os próximos três meses varia no país. No norte e nordeste, as chuvas vão ficar abaixo da média. Já no sul, as precipitações vão ficar acima da média. No centro-oeste e no sudeste, não há como fazer uma previsão mais longa no tempo. Isso porque, nessas duas regiões, as chuvas são mais determinadas pelas condições atmosféricas do que pela temperatura no Oceano Atlântico. Segundo os especialistas, as previsões no sudeste são, no máximo, para as duas próximas semanas. E, nesse período, as chuvas vão estar abaixo da média histórica na região, porque existe um bloqueio atmosférico, que impede a chegada de frentes frias e mantém as temperaturas elevadas. Permanece essa estiagem. Janeiro vai fechar com chuvas abaixo da média. Fevereiro, nós não sabemos. Nós temos que chegar mais para frente. Mas, independente da quantidade de chuva em fevereiro ou março, existe um déficit de acumulação de água na região sudeste, que vai perseverar por vários meses. Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Grupo de Trabalho em Previsão Climática está orientando o poder público sobre como agir em condições adversas. Protege a infraestrutura de cada estado, as estradas, portos, aeroportos. Protege também o investimento privado e os ativos da economia, porque aponta na previsão que esses agentes devem e precisam tomar determinadas providências para mitigar os efeitos desses desastres e para proteger principalmente a população mais vulnerável. E aí